Estamos eu e a Britney aqui E hoje eu vou fazer uma experiência pra vocês Pega-se um algodão molhado Que você não vai comer, Britney Aí no algodão molhado você... Para, Bi! Você coloca feijões Sim, feijões! Aí, gente, vocês vão fazer uma bolatinha Com feijão aqui dentro No algodão úmido, tá? E agora eu já estou pronta para ir Em busca da minha galinha dos ovos de ouro No meu pé de feijão Vocês duvidam? Eu mostro pra vocês depois E olha, gente O meu pé de feijão já tá brotando Tá brotando no algodão Meu pé de feijão Eu já posso ir atrás da minha galinha dos ovos de ouro Né, Bi? Hum... Seguida, João e o pé de feijão João e o pé de feijão Era uma vez um menino chamado João Um dia, a mãe dele, que era muito pobre Pediu-lhe que fosse a feira Para vender a vaquinha Que era a única coisa de valor que eles tinham Joãozinho foi Mas encontrou os homens Que o enganaram Deram a ele, em troca da vaquinha Três grãos de feijão Dizendo que era um feijão especial Que valia muito dinheiro Quando a mãe de João viu o que ele trouxe Ficou aborrecida Zangada mesmo E jogou os grãos de feijão Pela janela Mas aí aconteceu uma coisa incrível Os grãos brotaram Ao mesmo tempo E deles começaram a sair galhos e mais galhos Que foram subindo Subindo Até que as pontas desapareceram Entre as nuvens João e sua mãe ficaram muito espantados Então o menino disse E esses feijões eram mágicos E, sem esperar mais Joãozinho começou a subir A subir Até que ele desapareceu Entre as nuvens Ao longe Ele viu um grande castelo E foi em direção à porta Que era enorme Era tão grande Que o espaço que ficava Entre a porta e o chão Deu para Joãozinho Rolar para dentro Assim que se viu dentro do castelo Joãozinho espantou-se Ele estava numa sala enorme Que tinha uma mesa cheia De comidas Ótimas O menino Que estava com Muita fome Pegou uma miguele de bolo E foi logo comendo Mas nisso Ele ouviu um barulho E viu que o gigantão grandão Estava chegando Cada passo dele Parecia um trovão Mais do que depressa Joãozinho escondeu-se Dentro de um guardanapo O gigante começou A comer e a beber Enquanto o Joãozinho Ficava bem quietinho Quando acabou a refeição O gigante levantou-se E foi até um armário De onde ele tirou Uma galinha E uma arpa Botou tudo em cima da mesa Então ele disse à galinha Vai logo meu Bota esses ovos de ouro Para mim agora A galinha obedeceu Com medo E botou um ovo Todo de ouro Depois chamou a arpa Minha arpa Cante para dormir agora Vai Deixa o saco Começa agora A arpa A arpa começou a cantar Uma linda música Que foi deixando o gigante Sonolento Até que ele dormiu João saiu do esconderijo E pegou a galinha Pois viu que o gigante Maltratava muito a galinha Ele queria cuidar melhor dela Correu em direção à porta E rolou para baixo Saiu do castelo E continuou correndo Porque o gigantão grandão Vinha correndo atrás dele Mas o gigantão tinha comido muito Estava pesadão E não conseguia correr depressa João conseguiu chegar até o pé de feijão E foi descendo Até chegar no chão Chamou sua mãe E pediu que ela trouxesse Bem depressa um machado Pois o gigantão já estava lá no alto E também estava descendo pelo tronco Joãozinho pegou o machado E começou a cortar os galhos da planta Até que ela despencou Caiu inteirinha E o gigantão junto Joãozinho mostrou a sua mãe a galinha E disse Minha galinha Bote por favor um ovo de ouro para mim E a galinha botou um ovo E no dia seguinte outro ovo E mais outro E João e sua mãe puderam viver felizes Puderam também ajudar todos os vizinhos E nunca mais passaram fome Na vida E a galinha botou um ovo 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 E a galinha botou um ovo